Olá! Boa noite, gente! Quanto tempo que eu não faço vídeo, pois é. Queria pedir desculpa pra todo mundo, mas... É que, sabe, veio o carnaval? Que eu só vou passar o vlog de sexta. No carnaval, tá até o sexta. Tô muito atrasada. Aí até bati o violão. E aí depois veio minha formatura e eu fiquei doente, tipo, eu peguei uma tosse alérgica que eu fiquei roca, então não ia dar pra fazer vídeo, não ia dar pra cantar. E aí depois eu tive uma semana intensa no trabalho, gente, realmente o Brasil volta a funcionar depois do carnaval. Queria dizer, tá complicado. Então, né, tamo aqui, depois de duas semanas, eu acho. Mas tamo aqui. E aí eu decidi gravar pra vocês um trechinho de uma música que embalou o meu carnaval. E eu posto que embalou o carnaval de vocês também. Porque eu tô na vibe do carnaval. Gente, não esperei. A gente tá quase na Páscoa, mas eu tô na vibe do carnaval. Mas eu tô postando, sabe, TBT do carnaval, da formatura. E já passa essa vibe. Enfim, não sei se vai ficar bom, porque eu aprendi agora. Galencio, eu tô sem internet em casa. Ah, mas tá show. Segundo a Vivo... Qual é o nome? Tudo bem? Vai voltar daqui a uma meia hora. Né? Mas como já são nove da noite, até voltar, até eu gravar, vou estar com o carnaval de som que eu já tô. Enfim, resumindo, vamos para a música. Vou até cortar, vou fazer outro. Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração, coração não é tão simples quanto pensa. Coração, coração não é tão simples quanto pensa. Coração, coração não é tão simples quanto pensa. Cabe o meu amor, essa é a última oração, coração não é tão simples quanto pensa. Coração, 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 coração não é tão simples quanto pensa. Isso é incrível, isso é sensacional, essa música, essa canção. No remix, então, fica incrível, gente. Entendeu? Então eu tentei fazer aqui esse cover pra vocês, só porque eu estou viciada nessa música, mas eu não gosto... Não sei. Não sei se vocês vão gostar, porque foi difícil. Te digo, foi muito difícil essa música, a gente fica aberta, né? enfim. E é isso aí, pra quem gostou, vamos dar like aqui embaixo, comentar, esperem pelo vídeo de sexta, porque, olha, gente, vou falar do carnaval na sexta, viu? E aí acabou essa vibe carnaval e a gente engança com mais uma coisa direito, porque não tá dando essa brincadeira, né? Eu realmente percebi que é muito difícil três dias na semana, eu queria confessar pra vocês. Então é isso aí, beijo, tchau, até sexta, galera, falou!